Dia 29 de 06 de 2018 Essa é uma imagem que quis guardar para o final da gravação Quando começamos a utilizar o cartaz O cartaz foi utilizado em desenhos Aqui é uma luz que se aproxima do cartaz Quando ele se eleva Então o cartaz está aqui no pegador Ele se eleva nessa direção E conseguimos encontrar esse objeto